Salve pessoal, vou aqui escalar meu time para o Campeonato Paulista no Premier League Vamos lá começar aqui pelo ataque, o ataque será o Yuri Alberto do Corinthians Júnior Toguinho do Água Santa Pedro Raul do Corinthians aqui no ataque E no meio de campo de Rafael Veiga do Palmeiras Rodrigo Garro do Corinthians Maicon do Corinthians aqui no meio de campo E os laterais são Guilherme Lopes do Bragantino Danilo Barcelos do Novo Horizontino aqui na lateral E os zagueiros são Félix Torres do Corinthians Jonathan do Água Santa aqui na zaga E o goleiro será o Cássio do Corinthians será o goleiro E o técnico será o Abel Ferreira do Palmeiras será o técnico E o capitão será Yuri Alberto do Corinthians será o capitão Aí meu time ficou em casa assim com Cássio no gol E na defesa de Guilherme Lopes Félix Torres Jonathan e Danilo Barcelos E no meio de campo de Rafael Veiga Maicon e Rodrigo Garro E no ataque de Juninho Todinho Pedro Raul E Yuri Alberto de capitão E o técnico Abel Ferreira Esse foi meu time escalado para o Campeonato Paulista No Premier League E aí você acha que eu sou o time para o Campeonato Paulista no Premier League? Deixe nos comentários Esse foi o vídeo Obrigado a todos que ouvirem aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo não é inscrito? Inscreva-se no canal Deixa o like É nóis até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí